Olá pessoal, eu aqui estou preparando a maníva da pronúncia, para enviar para uma pessoa que comprou a nós, pelo Mercado Livre, a gente está preparando para mandar 20 pedacinhos desse aqui, eu vou cortar um para lhe mostrar o tamanho, meu palmo é 22 centímetros, eu sou pequeno mas minha mão é grande. Essa base aqui, são 20 pedacinhos desse aqui, um palmo, deixa eu passar um pouquinho, é 150 reais, aí a gente manda, e essa pessoa que comprou a nós, essa pessoa é de São Paulo. A gente quer saber quem é, comenta aqui. Pronto, aí o que o Câmara já está dizendo aí, aí você que comprou essas manívas a nós lá em São Paulo, aí no estado de São Paulo, comenta para nós saber, comenta aí para nós saber quem você é. Para que você veja esse vídeo, né? É, para nós saber quem é você, que comprou, isso é a primeira venda, viu você? É a primeira venda, depois a gente pode até mandar alguma coisa para você, nas nossas sementes, porque você foi a pessoa que primeiro comprou essa plantação, essa planta a nós. Eu vou preparar aqui 20 pedacinhos para mandar para você, olha. Deixar tudo no tamanhinho. Cuidado no dedo, né? Mais ou menos, aqui. Deixando bem cortadinha assim, para não ter perigo de furar ninguém, olha. De tamanho certo. Lembrando, viu, que essa gema é para cima, aqui está a gema. Aqui é a gema, a gente chama de olho, broto, aí fica para cima, essa parte de baixo, é onde vai para a terra. Como nós ensinamos aí nos vídeos, ensinamos a vocês onde é que nós comece planta. Aí ali assim, já são quatro. Aqui até meu facãozinho preparado, olha. Para isso, está tudo bem arrumadinho para você. E acaso, se você deseja também, adquirir, a plantação da pronúncia, nós temos maniva. Tem suficiente para vocês, fazer a cimenta de vocês. Você plantando 20 pedacinhos dessa aqui, olha. Quando você tiver 20 pedacinhos dessa aqui, dá para você fazer uma plantação grande. Quando ela tiver... Daqui a um ano, né? Você planta, ajeita, não deixa criar as ervas daninhas. Que é o mato, nós chamamos de carpinar, né? Você limpa, não deixa criar mato. Você vai ter sua plantação para você... É muito bom para criar galinha de capoeira. Muito bom. E avisando, lembrando, sempre quando eu falo da pronúncia, eu aviso para as pessoas. Não dê mãe de álcool para a galinha de granja. Você que tem sua mãe de álcool para a pronúncia, não dê a galinha de granja, dê as galinhas de capoeira. No caso, não é aqui, eu arranco. Na hora que eu chego, eu boto. Mas o certo mesmo é deixar passar uns... Uns três ou quatro dias ela é murchando um pouco numa sombra, para poder você botar para as suas galinhas. Você quebra, tudo bem quebradinho, e bota para as suas galinhas. E ela é bem molinha, as galinhas gostam muito. Vou contar aqui, três, seis, nove, doze, doze, treze, quatorze. Vou buscar mais. Vou pegar no jeito. Vou contar aqui, onde tem outro galho aqui. quatro, oito, nove, treze, nove, nove, vou responder. E pronto. Está aqui. Eu já vou mandar elas tudo para um lado só, para ficar fácil de você plantar. voltar os pés para um lado, e a ponta para outro, para ficar mais fácil de você descobrir aí a gema. Se você, quando você pegar o molhinho aí, você já olha a gema. Aí o que tiver uma gema para um lado, vai estar todos para um lado só. É a parte de baixo, a parte de trás que não tem a gema, mas chama de olho, aqui no Nordeste é chama de olho. No outro, mas o certo mesmo é, gema, a gema. Aí você planta a gema para cima, e a parte que não tem a gema, você brota na terra. Não se preocupe, para saber plantar, se você fazer uma terrinha fofa, colocar na terra molhada, tem um vídeo aí explicando também. Vai pegar, deixa eu reparar aqui um pouquinho, maiorzinho, vai pegar. Do jeito que você botar ele na terra, ele vai pegar, só não bota para baixo. Se você botar ele para baixo, ele vai morrer. E pronto, agora vamos fazer aqui a embalagem, vamos amarrar com uma coisinha natural, da natureza mesmo. Aí, isso aqui é o banheiro, tudo aqui. Deixar tudo natural mesmo, para não atrapalhar a planta, porque as coisas naturais são mais perfeitas. e amarrar assim, aqui. Está bem bonitinho, tem um fechinho de cana. Amarrar aqui, depois amarrou. 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 Amarrou a chardinha, é o que sabe que tem de dentro. Não vai. Ou se bata tó, não bate. vou pegar uma arrumada pra não ficar a oi 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 o se apresentar gente, tem umas coisas que ele é quem diz ele é quem sabe fazer, ele é quem comanda tudo esse negócio de arrumação pra ir pra você então aqui eu cuido da planta pra mandar, ele cuida do trabalho de câmera e como é que sai pra chegar até você o comim nem chega, que eu nem sei, ele é quem sai tudo é aquele preparador, 150 reais a gente também tem uma despesa pra chegar até você aqui ó aqui você vai fazer uma boa situação aqui são 20 pedaços a gente ainda manda mais um de brinde 21 pedaços, ainda pode ser bem feitinho aqui a gente manda 20 pra você, você vai ter 20 peles por nunca então, quando for daqui um ano, você tem pra fazer plantio, você tem pra fazer um plantio muito bom isso aqui ó e ficam todos com Deus, tchau e até o próximo vídeo, se você quer até a próxima por nunca que eu vou mandar pra você que interessa também, moem dessa aqui ó tchau, fique com Deus tchau, tchau